Fui por sua graça e pelo poder do Espírito Deus nos chamou não por obras, mas pelo Seu poder Queremos testemunhar, despertar esse nome de Deus O testemunho do nosso Senhor não me envergonharei Lágrimas e aflições não poderão impedir A palavra que vence o mundo e a morte em Cristo Jesus é poder Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos Jesus é poder Lágrimas e aflições não poderão impedir A palavra que vence o mundo e a morte em Cristo Jesus é poder Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos Jesus é poder 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 E aí